Sei que sou assim Cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo O master deixa o papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar E é na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim Cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo O master deixa o papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar E é na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Demais Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais Um pouco de ciúme Eu me lembro tanto de nós dois Tão apaixonados Fazendo planos pra depois Mas algo deu errado Ainda não caiu a ficha pra mim Ainda não me toquei Se aquele beijo era mesmo o fim Até agora não sei Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar Ou é melhor que eu esqueça Ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Não sei porque me sinto preso ao passado Da dor da dor da despedida Aonde você foi parar Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Pra ser de novo Pra ser de novo meu amor Se continua em sua lembrança Quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Ou me tirou da cabeça Quando você vai me procurar Quando você vai voltar Pra ser de novo meu amor Se continua em sua lembrança Quase nada mudou Quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Se você vai me procurar Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Pra ser de novo meu amor Se continua em sua lembrança Quase nada mudou Quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Me fala por favor Por favor me fala Fala por favor Fala por favor A CIDADE NO BRASIL Eu ando perdido pelas ruas Sem rumo pra qualquer lugar Olhando no rosto das pessoas Sempre tentando te encontrar E um gosto amado de amor e de chuva Molhando meu coração Meu pensamento me diz que é loucura Com palavras de silêncio e solidão Estou com medo de andar pelas ruas sozinho Eu tô precisando de amor e carinho O dia de novo vai amanhecer A salvagem machuca O dia doendo em meu peito Preciso te achar, meu amor Não tem jeito O meu desespero Eu vim te dizer Que eu tentei, mas não consigo te esquecer Ouço apenas os meus passos Sinto teu cheiro pelo ar Queria planto em meus braços Sentir seu corpo me queimar E um gosto amado pelas ruas sozinho E um gosto amado de amor e de chuva Estou com medo Estou com medo de andar pelas ruas sozinho Eu tô precisando Eu tô precisando de amor e carinho O dia de novo vai amanhecer A salvagem machuca A salvagem machuca A salvagem machuca doendo em meu peito Preciso te achar, meu amor Não tem jeito O meu desespero Eu vim te dizer Que eu tentei, mas não consigo te esquecer Eu vou te dizer Baby, come back Baby, come back Baby, come back Um mar revolto, um mar revolta Saber que te perdi Passo sem rumo e dá sem volta Assim sou eu sem você É como a lua sem a noite É como o vento sem a noite Assim sou eu sem você Te juro não tô aguentando A saudade até quando Fico chamando seu nome Chamando seu nome Me sinto em meio a um deserto Jogado sem você por perto Fico chamando seu nome Chamando seu nome Aqui dentro de mim Brigo comigo pra te procurar Eu sei, não é o fim Estar nos seus olhos e no meu olhar Quero tudo que a gente não fez Sem pensar no que virá depois Tô chamando seu nome Chamando seu nome É como a lua sem a noite Como o vento sem a noite Como o vento sem a noite Assim sou eu sem você Te juro não tô aguentando Te juro não tô aguentando A saudade até quando Fico chamando o vento sem a noite Fico chamando seu nome Chamando seu nome Aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Brigo comigo pra te procurar Eu sei, não é o fim Eu sei, não é o fim Estar nos seus olhos e no meu olhar Quero tudo que a gente não tem Quero tudo que a gente não fez Sem pensar no que virá depois Brigo chamando seu nome Chamando seu nome Aqui dentro de mim Brigo comigo pra te procurar Eu sei, não é o fim Eu sei, não é o fim Estar nos seus olhos e no meu olhar Quero tudo que a gente não tem Sem pensar no que virá depois Fico chamando seu nome 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 Seu nome A CIDADE NO BRASIL 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 Balançou, balançou, balançou Balançou e a galera explodiu Balançou, balançou, balançou O coração do Brasil O rebolado dessa morena Leva pra onde quiser meu olhar Me fecha com água na boca pequena Que pena que eu tenho que cantar Ah, até nascer o som Vai derramar suor, vai derreter Ah, limpar o destino som Ninguém quebrar que é bom Eu quero ver Balançou, balançou, balançou Balançou e a galera explodiu Tenerou, tenerou, tenerou E a gente repetiu Balançou, balançou, balançou Balançou e a galera explodiu Balançou, balançou, balançou O coração do Brasil Balançou, balançou, balançou Balançou e a galera explodiu Balançou, balançou, balançou Balançou, balançou Balançou, balançou O coração do Brasil Balançou, balançou, balançou Balançou, balançou Eu era assim, dono dos meus sentimentos Sentir amor, por alguém nem pensar Eu sempre quis, ser o dono dos meus sonhos Mas me perdi, quando vi seu olhar Ontem à tarde nem vi, quando a noite chegou E a saudade também me abraçou Nem percebi sua foto nas mãos Apertando o meu coração É o seu amor, me deixando assim Feito adolescente, um apaixonado Coração carente, mesmo acordado Sonho como você Sei que é amor, esse meu desejo Que não vai embora De ficar querendo você toda hora Juro desse jeito vou enlouquecer Ontem à tarde nem vi, quando a noite chegou E a saudade também me abraçou Nem percebi sua foto nas mãos Apertando o meu coração É o seu amor, me deixando assim Feito adolescente, um apaixonado Coração carente, mesmo acordado Sonho com você Sei que é amor, esse meu desejo Sei que é amor, esse meu desejo Que não vai embora De ficar querendo você toda hora Juro desse jeito vou enlouquecer É o seu amor, me deixando assim Feito adolescente, um apaixonado Coração carente, mesmo acordado Sonho com você Sei que é amor, esse meu desejo Que não vai embora De ficar querendo você toda hora Juro desse jeito vou enlouquecer Eu era assim Em torno dos meus sentimentos A esse seu jeito de me olhar Boca me pedindo pra ficar Esse sorriso aberto Essa vontade de me amar É brisa me soprando Como aquareando Ouro reluzindo em mim O seu amor é assim O seu amor é assim Festa que nunca tem fim Terra, terra, bicho, céu e mar O seu amor é assim 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 É chuva me molhando, sol me castigando O mundo desabanda em mim O seu amor é assim Festa que nunca tem fim Terra, bicho, céus e mar Papo de mesa, diva É mesmo assim O seu amor é um lugar em mim Imprevisível até o fim O seu amor é um lugar em mim Festa que nunca tem fim O seu amor mudava em mim Imprevisível até o fim O seu amor mudava em mim Imprevisível até o fim A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Por Deus, por Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Ver como eu vivi Sofrer como eu sofri Tão longe até o fim Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Meu Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Tão longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar E pra nada se perderam no ar Longe dos seus carinhos Um Awesome Uh Uh Ah Uh 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 Eu sei que a minha estrela Vai brilhar E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão Vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você sair daqui Do meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração É acender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei tudo a vela Era um plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Desde quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Saudade ardendo no peito Iluminei tudo a vela Era um plano perfeito Telefonei Telefonei mas ela viajou Telefonei mas ela viajou Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar Noutro lugar Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar Noutro lugar Um dia a mais E só eu te querendo Um dia a mais Perdido é muito tempo Mil palavras sem dizer Tudo apenas um olhar Meu silêncio e você Tá difícil explicar Um dia a mais A solidão doendo Um dia a mais E eu aqui sofrendo Não precisa se esconder Ficou claro até demais Já não sou o que te dá prazer Nem vontade de sonhar Um dia a mais Um dia a mais Um dia a mais Se o amor foi embora Eu sinto que não fui capaz De abrir o seu mundo De abrir o seu mundo e fazer você voltar atrás Se pra você tanto faz Um dia a mais Um dia a mais Um dia a mais Um dia a mais Perdido é muito tempo Perdido é muito tempo Perdido é muito tempo Perdido é muito tempo E eu aqui sofrendo E eu aqui sofrendo E eu aqui sofrendo De abrir o seu mundo e fazer você voltar atrás E eu aqui sofrendo Se pra você tanto faz Até nunca mais Adeus, adeus, adeus nunca mais Até nunca mais Quando chega o dia que o sol de mansinho Entra pela casa O calor aquece O nosso amor que já queimava Feito braça Eu sou o primeiro que ganha Um sorriso e um beijo Que bom dia O que ela me faz No café da manhã Deus é covardia Quem tem um amor assim Tá de bem com a vida Tá feliz demais Só que a sombra em água fresca Uma rede rico Eu só quero é paz Uma loira bem gelada Pra me enriagar De amor no corpo dela Seu sorriso é uma baldura Debrustada Me esperando na janela Quando chega o dia que o sol de mansinho Entra pela casa O calor aquece O nosso amor que já queimava Feito braça Eu sou o primeiro que ganha Um sorriso e um beijo de bom dia O que ela me faz O que ela me faz No café da manhã Deus é covardia Quando chega o dia que o sol de mansinho Entra pela casa O calor aquece O calor aquece O nosso amor que já queimava Feito braça Eu sou o primeiro que ganha Um sorriso e um beijo de bom dia O que ela me faz No café da manhã Deus é covardia Quem tem um amor assim Tem é mais que levar A vida cantando Com a felicidade escancarada No sorriso te denunciando Tem que dar valor a cada minutinho Que passou do lado dela Tem que dar amor, 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 amor Só amor pra ela Outra vez aqui De frente pra você Querendo te falar Outra vez aqui De peito aberto Alma transparente Uma verdade Em meu olhar Meu olhar Outra vez aqui Querendo te falar Da minha vida E te fazer entender Palavras não convence Não aprendeu Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo, temendo, querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim Por Deus Volta pra mim Outra vez aqui Querendo te falar Querendo te falar Da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente E a vida não tem solução A incerteza bate forte Deixa um homem feito Um menino Que ainda não tem seu destino Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo, temendo, querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim Por Deus Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? Se a solitão insiste E me fazer lembrar E me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Oh, tá tudo bem Não tem sentido Me ver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Me livrar de tanto amor O coração de quem ama O coração de quem ama É mais fraco que o vidro Vira, mexe e vai quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo Transparente igual cortina O meu coração é esse coração Que rasga à toa Vivo todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços batem por ela Música Música O coração de quem ama É mais fraco que o vidro Vira, mexe e vai quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo Transparente igual cortina O meu coração é esse coração Que rasga à toa Vivo todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços batem por ela Música 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 Música